Quero ver falar do Legion agora, hein? Quero ver dizer que ele é o pior killer do jogo. Mano, testei o Legion aqui e ele tá muito bom com um addon muito específico, com uma build meta, é claro. E testei no novo Random Field, que cara, o novo Random Field tá muito bonito, velho. Além de que, continua bem service-sided. Eu tenho que dizer que tá bem service-sidedzinho, tá? É claro que o pessoal aqui dessa partida, não quero que vocês levem essa partida tão a sério, tá? O pessoal não jogou tão a sério assim, mas eu também joguei bem sériozinho ali e às vezes eu meio que cometi uns memeszinhos. Mas, no mais, cara, o Legion tá melhor, mas ele eu acho que vai depender um pouquinho desse addon. Porque esse addon ficou muito bom, que é o pin da Legião. Bom, já queria agradecer ao pessoal aqui que me ajudou a fazer o kifzinho ali rápido pra mostrar o quinto hit do Legion. Porque tem muitas pessoas que vão me dizer assim, Ah, Gigão, mas não deu pra ver o quinto hit do Legion, que ele derruba no poder, quando acerta o quinto cara, o quinto hit no cara, pipipi, vou lá. Vou mostrar pra vocês já já, tá? Antes eu quero mostrar a buildzinha que eu levei aqui pra esse vídeo, tá? Não esquece de deixar o like pro seu comentário, também o seu like é muito importante. E, se possível, cogite virar membro aqui do canal, que me ajuda demais, tá? Bom, vamos lá pra buildzinha. A build é a seguinte, guys. Não vou ficar falando muito de perks, vou focar nos addons, tá? Eu vou passar aqui rapidamente o mouse em cima pra aquele pessoal que é mais iniciante e quiser saber o que cada perk faz. Ó, essa é a build que eu levei pro jogo, tá? Principalmente esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, pelo amor de Deus. E o nosso padrãozera, né, velho? Agora, o addon, mano. Vocês se lembram desse addon aqui, que eu fiz um vídeo de Legion muito tempo atrás? Não tanto tempo, mas muito tempo atrás. Que era o combo proibido do Legion, que deixava o cara broken. Esse addon foi mudado. E olha só o que eles fizeram. Sobre eventos que se tratarem por conta própria. Detalhe, conta própria. Uma ferida profunda causará fúria bestial. Sofrerão, né, pela fúria bestial. Sofrerão um efeito de estado quebrado por 60 segundos. O que é o estado quebrado? Ele fica um minuto sem poder se curar. Ah, mas tem botão... Não, não importa. Ele não pode se curar. Vai ficar com aquele logozinho de travado do lado do nick dele. Ele não pode se curar durante de um minuto. Ou seja, se ele fizer tirar o manding sozinho, ele toma esse efeito. Ele depende que alguém largue gerador, largue tudo que estiver fazendo pra ir lá retirar o manding dele, cara. Ou seja, esse addon tá muito bom, velho. E com certeza vai ser extremamente meta no Legion. E esse outro addon aqui que eu botei pra tentar conseguir chegar no pessoal pra aplicar o quinto hit na partida padrão, tá? Que aumenta a dura da fúria bestial em 2 segundos. Bom, sem mais enrolação, vou mostrar pra vocês agora o quinto hit do Legion. Que foi mudado ali, né, graças ao pessoal que me ajudou a gravar esse videozinho aqui. Coisa rápida, coisa de um minuto. E depois a partida padrão aí em Random Field, tá? Inclusive vocês vão ver Random Field, tá muito bonito, velho. Mas ainda assim tá bem forte pra sobrevente o Random Field, tá? Bom, vamos lá. Falou, falou e eu fui! Bom, vamos lá. Vamos mostrar como é que é esse quinto hit do Legion que a Behavior botou aí. Tem três aqui. Cadê o nosso outro amigo que tá perdido aí? Cadê o nosso quarto amigo que tá lá? Vamos lá, vamos lá. Pá, 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 cheguei aqui e tal. Um, dois, três, quatro e fim. Olha! É, cara, se pegar, não tem quase cooldown nenhum, tá? Ele vai bater, vai correr atrás de ti, já vai aplicar o down, mano. É. É isso aí, velho. Era só isso que eu queria mostrar mesmo. Tá realmente forte. Bom, vamos lá. Random Field. O pessoal botou três Random Field, cara. Pra tipo, garantir, tá ligado? Que vai cair essa porra desse mapa. Bom, eu já joguei algumas partidinhas antes de vocês estarem vendo essa daqui. Tá. Ok. Ah, não deu pra chegar, velho. Eu vou jogar como se fosse uma partida normal, tá, pessoal? Uma partida de pub match e tal. É isso aí. Ah, velho. Achei que ela já tinha se livrado do Mendy. Ela não se livrou do Mendy. Cara, eu só sei que esse addon vai ser muito meta no Legion, velho. E vai ser insuportável, bicho. Dead Hard. Nossa, aqui daria uma bela palette pra botar, hein, mano? Já reduz aquele teu gem. Uma coisa que eles têm que mudar, velho. E eu falo pra vocês... Nossa, já formou na minha cara. Dropa. Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que eles têm que tirar essa música de Chase. Tipo, não. Deixa a música de Chase pro sobrevivente, mas pro Killer atrapalha. Hum, nice. Jogou bem. Eu jurei que você pularia. Ok, foda-se. Quebra logo essa porra aqui, senão... Se ele pular e não pular, eu vou perder muito tempo ali. E, obviamente, todo mundo tem DH, né, cara? Pula do velho. Bom, esse gem aqui devem estar fazendo. E aquele gem ali de cima. Ok, esse gem tá bem pouco iniciado. Dead Hard, não tem? Ah, eu ia... Ela caiu aqui de novo, velho. É. Dead Hard. Show. Pegou o gem dela. Estralando, solto. Ok. Jogou bem. Nah, sem Angle. Já peguei olhando pro negócio, já. Salvaram o cara. Essa mina ainda não foi pro gancho. Olha esse looping aqui, é bom, hein, velho. Nice. Eu já li a jogada dela anteriormente. Ela era daquele tipo de jogador que... Vai fingir que pula, mas não pula de fato, tá ligado? Foi. Dá o Dead Hard. Isso. Sabia. Ele já usou o Dead Hard dele. Cara, com esse addon... Não vai existir cura contra a Legion, cara. Todo mundo tá morto. Literalmente todo mundo tá morível agora, velho. Ok. Nice. Essa é a única mina que não tá morível, mano. A única. Vai. Legion tóxico neles, velho. Caralho, 4 team up, velho. Não dá. É muita pressão de... De anti-heel, velho. Esse addon aqui vai ter que tomar um nerfzinho, velho. Esse pá. Janela God. Janela forte essa, hein, velho. Ela não tem DH. Ok. Mais um pra conta. Toma! Vem cá. Puxa pelo pezinho. Arrasga o peito dela. Drizzle. Valeu, Drizzle. Cara, esse local aqui tá muito forte, tá, pessoal? Tem duas palets. Olha isso. Tem uma aqui e uma lá, ó. Tem uma aqui. Velho, antigamente era uma palet só. Mal que a hit funciona? Funcionaria. Mas aí eu caguei a play. Ah, tentei demais. Duas palets aqui embaixo é sacanagem, Behavior. Vou te falar, velho. Ué, mas não... Não tem janela aqui. Eu também me enganei. Eu também me enganei com essa janela aqui, ó. Eu também me enganei. Achei que essa janela era pulável. Numa outra partida. GG. Twitch Gabi Persona aí, ó. Deu uma boa partida, velho. Deu uma boa partida pro canal. Só acho que esse addon tá muito forte, velho. Esse addon força alguém a tirar o teu manding. O amigo teu parar o gen pra tirar o teu manding. Porque se tu tirar, tu toma 60 segundos de bloco, basicamente. Tu não pode se curar, nem boom, nem porra nenhuma. Esse addon achei bem forte, cara. Tava hatch dentro da casa. Se esse addon não for mudado, vai ser o addon principal de todos os legions, velho. Eu acho. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like se precisar do comentário, que me ajudou demais. Um grande abraço. Olha só, tinha um boom totem na partida. O pessoal botou aqui de 50%, mas ninguém conseguiu colocar. E até não iria funcionar por causa do meu addon, né? Mas é isso, pessoal. Um grande abraço. Tudo de melhor sempre. Acho que deu um vídeo de usar isso aqui pro canal. E não se enganem, tá, pessoal? Por essa partida aqui. Com certeza o pessoal, alguns deles ali, deixaram de fazer gente pra dar uma olhada no mapa e tudo mais. Não se enganem, tá? Esse mapa tá muito, muito forte pra survey. Tem vários spots com uma palette do lado da outra. Palette safe, janela safe. Então, esse mapa ainda tá bem fortinho pra survey, tá? Não é um mapa que... Ah, deixou de ser service site? Não, eu ainda acho que esse mapa tá bem fortinho. É que o pessoal aqui não jogou totalmente sério, tá? Mas, no geral, deu uma partidinha legal pra mandar aqui pro canal. Beleza? Bom, lidiam com esse addon aqui. E essa build, eu acho que é a meta pra ele, velho. É a meta pra ele. Um grande abraço, pessoal. Não esquece de deixar o like sobre o seu comentário. Um grande abraço a todos vocês. Valor falou e eu fui. Se torne membro do canal Valorzinho. Se embora que vocês ajudam demais. Um grande abraço e... Fui, tamo junto.